E um jovem de 23 anos morreu baleado ontem à noite em Regente Feijó. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida por 10 disparos neste bar no Jardim Regina. Logo após o crime, um grupo de amigos da vítima praticamente destruiu o estabelecimento. Segundo testemunhas, o dono do bar é o suspeito pela autoria do crime. De acordo com o registro policial, o comerciante e a vítima discutiram por causa de um furto no local. O dono do bar está foragido e a polícia segue agora com as investigações.